MÚSICA 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 Enviai, Senhor, enviai, Senhor, muitos operários para a vossa fé, sim, pois a fé é grande, Senhor. Meus operários são povos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa fé, sim, pois a fé é grande, Senhor, enviai, Senhor, enviai, Senhor, enviai, Senhor, enviai, Senhor, enviai, Senhor, a vossa fé, sim, pois a fé é grande, Senhor, meus operários são povos. Amém. Amém. Amém.